E aí, aqui é o Zangado hoje da primeira meia hora, e o game que eu vou jogar hoje, por 30 minutos, pela primeira vez, é o recém-lançado Medal of Honor Warfighter, eu já fiz a saga Medal of Honor, eu fiz alguns comentários das expectativas pra esse jogo, e vamos conferir, né, esse início de jogo. Lembrando que todos os loadings que o game tiver, eu vou dar uma editada. Bora lá. Não, não é o Capitão Price, mas parece. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos tentar matar ele com a faca. É, o estilo do jogo tá bem BF mesmo agora. Vamos pegar o silenciador. Já era. E aí, detonar a bomba. Explodir o caminhão. Ah, tá aqui. Pronto. Vixi. Filho da... Nossa. É. Sempre, né, sempre começa calminho e depois eu... Eu tenho uns caras aqui já. A mira tá um pouco lenta, cara. A mira tá um pouco lenta, cara. E aí, vai ficar parado aí mesmo. Olha o cara pegando... Nossa. Olha o zumbi. E aí, vai ficar parado. E aí, vai ficar parado aí mesmo. Tá aqui. E aí, vai ficar parado aí. Viu? 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 Urra como daqui Perhaps. Ele eî! Ele... 3255. Certo. V silent. Viu sem saida. Ilú. Mas ninguém é difícil. Certo. Acredito. Certo. É, se não tivesse escrito na capa do jogo Medal of Honor, e não tivesse os personagens também, eu ia dizer que é BF isso daqui, e não pense que eu estou dizendo isso como se fosse uma coisa ruim, mas também não é totalmente bom, por que zangado? Porque o jogo meio que perde a identidade, né? Tá usando CG também agora, de alta qualidade Mãe, Dusty, o que aconteceu com seu pequeno op? Não tem ideia, é uma coisa de demolição, a próxima vez que sabemos, é um caixão de caixão e nós estamos com um helicóptero com um helicóptero, nós estamos bem certos que não foi na Árvore, não foi na Árvore. Não, não foi, a CIGI e a HITs estão acolando por Manila e a África, você põe alguém do que esse show de fogo. Algumas ideias sobre quem? Isso é uma lista bastante longa, irmão. Por que dizer que você faz o OGA um favor e se mantém naquele porto, se você puderávamos essa lista. Isso é fora da nave, Dusty, nós precisamos de aprovação de alto alto. Já conseguiu? Claro que você conseguiu. O que os seus assédios locais te disseram? Tivemos um cara, um código chamado Argyris, profundo em uma célula no Península Arabiana. Tivemos um cara. Não, não temos ouvido de ele em meses. Isso foi assustador. Ele poderia ser morto, poderia ser flutuado, poderia estar em qualquer lugar. Não vamos pensar que os loadings são rápidos não, tá? Lembra que eu estou editando aqui. E caso eu morra, que provavelmente vai acontecer em algum momento, eu também vou editar rapidão o reloading. Isso não é importante. O importante é que os cofres estão em casa. E se nós tiverem de nós, para que vocês possam ser um peito do nosso peito, para que vocês possam ver os seus assédios. Você vai ver. Você vai ver. Os cofres que vocês acreditam, são os seus assédios. E eles vão fazer os seus assédios e os seus assédios. E vocês possam fazer os seus assédios para o seu assédio para o seu assédio para o seu assédio. Agora, é o momento que vai acontecer. Ah, tá bom. Ok. Parece que estou jogando com terrorista agora. Tem que se sentir como um assédio. Ah, é treinamento, cara. Qual é? O jogo te joga no meio da guerra e depois quer fazer treinamento. Não sei se faz buraco ali. Eu não estou conseguindo... Parece que faz buraco, né? As placas. Get ammo. Cadê? Ali. Cara, se ficar no treinamento... Acho que nenhum de vocês vai querer ver treinamento, né, cara? Atirar em placa, meter faca em placa... Ninguém quer ver isso, cara. Todo mundo está enjoado já de ver isso. Vamos pular direto para a ação, cara, para render isso daqui. Não sei quanto tempo vai durar essa fase de treinamento. Não é não? Apertar esse daqui. Vai ficar em slow motion. É... Não pode faltar, né? Aí terminou o treinamento. Aí, vamos direto para a ação logo. Larga a mão de treinamento. Todo mundo já sabe. Isso não é bom. O que tipo de carga você usou? É. Formado. Só o suficiente para destruir o truque e parecer uma ferramenta feita. O segundo não era para nós. Não era para nós. Não era para nós. O destino é diferente. E veio de dentro do contínio. Isso confirma a nossa teoria sobre os avanços explosivos. Sim. Tem alguma ideia de quem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou comendo os seus pés. Eu estou comendo os seus pés. Sim. Tudo que você pode me dizer? Não no momento. Vamos ficar em contato, irmão. Eles estão estupendo. Se eu não consegui, dê isso à minha ex-wife. E não. Ah, ele falou que se ele não conseguisse era para entregar alguma coisa para a ex-mulher dele. Eu achei que ele ia dar algum... sei lá, algum medalhão, alguma lembrança... e deu o dedo para ela. Caralho, os caras lançam Lança tanque de paraquedas Olha isso Voodoo, Dingo Go Dingo Green light, brother They're going in Gladiators on approach Going low, low We're making fire Call off, call off Take 2, Gladiator 1-1 We are pulling off And going to engage With Tad On the same mission Dingo 1 You're on your own For 5 mics Project Gladiator 1-1 Dingo Dingo's our air support Jack, will let T.F. Grizzly Take care of anyone Who wants to start some shit It's all Dingo Alfa, you must be good To hit the gas It's back there Right near the center of the fire Now Devine on those structures I'm going to blow Let's go Scrummerous Lutie 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 Alfa is just beyond those structures Lutie 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 Cabeça... Cabeça... O barulhinho que faz quando estoura é muito bom, velho. Puta! Que bosta! Ae! Não vejo mais ninguém. Melhor tentar pegar outro ângulo aqui. Ainda não vejo ninguém. Ai! Ali o miserável, bem aqui. Ae! 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 Ali tem um... E aí E aí E aí E aí E aí Março Cara esse motor gráfico é muito muito foda 10 Ele tem os seus bugs, tem os seus problemas, mas a qualidade dele é indiscutível E os caras podem manter, né, esse motor e ir trabalhando em cima só buscando corrigir os problemas e tal Pô, não dá pra ver nada, mano O que é isso? Ah! Nossa, que bosta, velho, controlar isso aqui É um carrinho, um tanquezinho de... Ah, velho, velho, que coisa... Ah, um cara aqui Nossa, caralho! E aí, eu vou pra onde agora? Ah, deve ser ali Aqui Cara, é muito ruim de controlar isso aqui Mas também, né, olha onde que o... O robôzinho tá tentando andar Pro destruído lugar Ai, porra Não sobe? Pra cá não tem nada também, ó É aqui mesmo, mas sobe Por que que empacou ali? Olha, agora vai Ai, meu Deus Olha o cara aqui Já era Ah, não, velho Ah, não, velho Vou explodir o prédio Oh, vou perder o robô Vai, 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 cai Ah, perdi, morri Ah, não, fazia parte do script 1-4, hang on We're comin' for ya Come on, sub In here 1-6, this is 1-4 Movement in the building across the street Some copy Watch your movement Tankos in the buildings Get on the door Good call Good call Contexto, direcção, deck O que é, deck? O que foi? Ah, que raiva que dá Esse tomate não sabe de onde vem, cara Morre, porra Oh, vixi, o prédio vai cair, cara Vixi, o prédio vai cair, cara Diversíssimo Tem 15 horas Nossa! Nossa! Ah, vou morrer. Vou pegar esse cara aqui do canto. Olha ele lá. Sai daí, sai daí, sai daí. Tem como descer lá embaixo, não? Não tem. Mas acho que acabou, acabou. Ah, já pensei que ia rolar slow motion de novo. Ah, droga! Corre pra cá. Morreu. Merda. Ai, olha a cagada, olha a cagada, olha a cagada. Nossa senhora, vou morrer de novo. Ai. Não morri cara. Tô sem bala da metralhadora. Atirei no meu amigo. Ai, granada. Ai, tá bom. Dá bala ai que eu tô sem bala. Ai, valeu. Mata esse cara. Ah, já mataram. Mata esse cara. Ah, já mataram. Não é maluco. Tem que agora? Mas que eu tô sem bala? Não é maluco. Não é maluco, não é maluco. Não, não é maluco. Não tem. Lembra que os caras disseram que apesar do motor gráfico do jogo ser praticamente tudo destrutível, durante o modo campanha certas coisas não seriam destrutivas, porque interfere no enredo, tipo se eu pudesse explodir esse prédio aqui e eu tiver que ir pra lá, como é que eu iria? É uma coisa que não dá pra deixar destruir, pelo menos não no modo história, e faz sentido né? MAKO-1, esse é o Grizzly 6 Actual, nós estamos pegados na praia! Tem um monte de pôr de pôr de RPGs, com os RPGs que estão atingindo no copo de terra! Nós não podemos fazer isso! Ai que que... Pega essa! Hum! Isso aqui foi? Putz foi mano! Olha o idiota, eu já joguei cara! Grizzly 6, espetáculo 1, a gente vai atender! A gente vai atender! Vamos pegar! Roger! Fica rápido, o seu objetivo está ficando melhor! Lá vem slow motion. Eu gosto. Bom, já tá dando tempo, as minhas impressões são boas, né? Tipo, não tá tendo nada do que a gente não esperava, entendeu? A única coisa é que tá muito semelhante a BF. Completamente semelhante a BF. Mas pra quem curte jogo de guerra, pros amantes de jogos de guerra, com certeza vão adorar esse jogo. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar, se possível comentar. E se gostou e não tá no canal, se inscreve aí, ok? O jogo volta, não vale a pena jogar. Eu vou jogar, terminar a campanha, jogar um pouco do multiplayer. E aí eu analiso tudo pra vocês, beleza? Não vou refazer a saga Medal of Honor, não vou refazer. Não tem necessidade, quando vira análise vai vir só do Warfighter. E... então é isso, beleza? Grande abraço a todos vocês, jovens, tudo de melhor sempre. Beleza, então valeu, falou e até... até mais.